Porque a batalha é aquele negócio de ofender, né? De, tipo, trocar ofensas e tal. Eu fui o cara que, tipo, se desde novo eu faço isso, então eu já venho com o meu psicológico preparado, que eu não... nada vai, tipo, me abalar em questão de uma batalha, fraga. Mas quando você sente uma outra pessoa se sentindo ofendido mesmo, aí eu acabo ficando abalado por isso. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu vejo pouco coisa solo sua. Você sente essa pressão ou por enquanto não é pensamento, cara? Até que no momento não, porque, tipo assim, eu dedico as minhas letras hoje em dia, mais para a Noroeste Side, fraga. Entendeu? Para acertar onde que a gente tem que acertar mesmo, que são os jovens, as crianças, periféricos. Foi bom, você não pergunta ali, né? A pergunta ali no cantinho ali que ele vai dar ideia. Falou? Mas tem, lógico que tem MCs aí que eles são muito técnicos, né? Então eles já estudam tudo, possibilidade, não estuda só o MC adversário, estuda a plateia, estuda até o apresentador e até o jurado, né? Que tudo isso conta. Eu mesmo não tenho tanta essa técnica, não. Eu vou muito pela arte do improviso mesmo, de improvisar na hora e nem sempre dá certo, mas é divertido para mim, sabe? É o que eu gosto, tipo, essa liberdade. Aí a gente gravando o clipe, tinha umas iSoft, tinha uma maleta de nota falsa e outras coisitas. Aí a gente teve uma abordagem, aí os policiais não entenderam muito bem e tal. Quis levar a Kombi, não conseguiram levar porque ela tem um racete, né, Valdirinho? Levantando o estúdio também, né? Porque a metade do estúdio caiu com a chuva. Ah, é, cara? Isso foi em 2018, né? Foi, velho. E aí, como é que está a obra lá? Hoje é o dia de pôr ponto final nisso, cara. O pessoal estiver perguntando, senão fica eternamente perguntando, né, cara? Vou rimar na capela aqui com muita alegria. Hoje é a noite, mas eu cheguei de dia, tá ligado, mano? É minha casa sem parede. O fiscal de moda vai julgar porque eu estou de roxo com verde. Mas estou tranquilo, mano, útil ao agradável. Mano, botou um sofá aqui que é muito confortável. E eu estou aqui com o pé em cima na cara dura. Pior vou fazer depois, vou riscar e deixar a assinatura. Você está tranquilo, irmão? Aqui um cara que a gente admira. E quem quiser me chama lá que está rolando a cartilha. E quem quiser me chama lá que está rolando a cartilha. E aí, vindo.